Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e a gente vai fazer um vídeo agora sobre módulo de um número, ok? Vamos lá, o módulo é representado por esse símbolozinho aqui, ok? Eu vou fazer para vocês três exemplos bem simples para a gente poder saber o que é o módulo de um número. Por exemplo, em via de regras, de modo geral, o módulo de todo o número diferente de zero é sempre um número positivo. A gente fala assim na questão de um número sem sinal, mas tudo bem, vamos lá. O módulo, por exemplo, do número 8, correto? Lembrando pela definição, é um número diferente de zero e sempre positivo. O módulo de 8 é 8 mesmo, ok? Por exemplo, o módulo de menos 16, ou seja, o módulo de um número, é só tirar o número para fora, eu tirei o número para fora, o 16, beleza? Só que não tem sinal, ou eu ponho positivo ou deixo sem ele, mas é sempre um número positivo. Puxa, então se eu pegar um módulo de 7 terços, ok? Ele é o quê? É sempre um número positivo, é o 7 terços, ele vai perder o sinal, agora vai virar positivo. Ou seja, definindo, o módulo de um número é o mesmo número com o sinal positivo. Aqui já era, mas vejam, o negativo ele vai passar para positivo, tá bom? Posso até colocar o sinal de mais, mas não havia necessidade. O módulo de um número é o mesmo número de forma positiva. Simples, fácil e tranquilo. Beleza, pessoal? Lembrando do sinalzinho de módulo, tem que ter, ok? Um abraço, o próximo vídeo que a gente vai falar é sobre números opostos.